Muito bem pessoal, agora que vocês já conhecem o rejunte epóxi super fácil corte solite já mostrei para vocês que ele vem em quantidades fracionadas então você pode fazer em duas vezes, duas frações diferentes o componente B, que antes era uma resina mais sólida, agora é uma resina líquida que fica muito mais fácil para você manusear, para você homogenizar chegou a hora da gente fazer a aplicação B primeira coisa que vocês vão ver nesse vídeo aí é estamos abrindo o potinho do componente A e homogenizando ele você coloca todo o componente B dentro do potinho do componente A e agora você vai mexer os dois até que eles virem um produto só a partir daí, o produto estando pronto, nós vamos partir para a aplicação como nós já dissemos pessoal, o rejunte à base de resina, como é o epóxi ele tem uma tendência a impregnação maior então o cuidado aqui é redobrado na aplicação dele você vai usar, como nós já falamos, uma espátula para segurar um pouco do rejunte e a outra para fazer a impregnação dele dentro da junta estamos usando aqui uma espátula plástica, estamos impregnando o máximo possível desse rejunte dentro da junta a limpeza feita com água limpa, com bloco de espuma novo sempre, mais novo possível conforme ele for absorvendo a resina, você vai descartando e usando o outro você vai fazer movimentos circulares na limpeza para remover o excesso depois você vai fazer o mesmo processo do acrílico você vai pegar e passar ele bem próximo da junta para remover essa nata que fica por cima você vai remover o máximo possível desses resíduos aí você vai fazendo um movimento vertical quando a junta for de baixo para cima e no horizontal se ela for de maneira lateral aí você vai estar removendo a maior parte possível dos resíduos o ideal pessoal é não deixar nenhum resíduo mas claro, você resolve um pouquinho para limpeza pós-obra e vamos falar no último vídeo desse treinamento sobre limpeza pós-obra também a segunda forma de fazer, como já falamos também no acrílico caso você tenha um pouco de receio de trabalhar com o rejunte epóxi não tenha tanta confiança em prática você pode fazer o fitamento também para fazer o rejunte epóxi que é o mais indicado inclusive o rejunte epóxi de todos os rejuntos abaixo de resina é o que tem a tendência a impregnação maior se ele não for usado da maneira correta então, se você não tem tanta confiança assim faça o fitamento com a fita de pintura faça a aplicação dele sobre a fita faça a limpeza, a remoção dos resíduos de forma circular com a espuma e água limpa depois retire a fita e aí você vai estar com o piso totalmente rejuntado e sem nenhum tipo de impregnante nele agora eu tenho uma dica essa para você tanto do rejunte acrílico como do rejunte epóxi pessoal, nós dissemos lá no início do nosso treinamento que o rejunte cimentício ele não aceita dupla camada mas tanto o rejunte acrílico como o rejunte epóxi a resina deles aceita uma dupla camada então, muitas pessoas me perguntam assim Fran, mas eu faço rejunte acrílico e epóxi o indicado é fazer espaços pequenos para você já ir limpando para ele não endurecer demais realmente só que quando a gente faz isso a tendência dele é afundar e aí ele não fica igualado com o revestimento nessas situações o ideal é você fazer remoção rápida sim se você estiver trabalhando em uma pessoa só se você está trabalhando em duas pessoas enquanto um vai fazendo a aplicação a outra pessoa já vai vir fazendo a limpeza aí você já ganha tempo com isso e de repente uma única aplicação já é o suficiente mas se você está em uma pessoa só e você percebeu que o rejunte afundou no outro dia com ele já seco você já pode vir dar uma segunda camada fazer o processo da mesma forma que a gente fez a primeira vez que ele vai se sobrepor uma camada sobre a outra vai igualar e aí ele não vai ficar tão fundo ele vai ficar bem rente ao revestimento essa é uma dica extra para você que está trabalhando com o rejunte epóxi percebeu que ele deu uma afundada faz uma dupla camada aí que ele vai ficar muito bom beleza pessoal? aguardo vocês nos próximos vídeos e aí Legenda por Sônia Ruberti